Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta hoje com o vídeo de compras do mês de fevereiro de 2022. Esse mês tem umas novidades aí e uma despedida também. Eu não vou acabar o canal, tá? Mas eu vou explicar mais pra frente. Tem mudanças aí no quadro de compras do canal, mas tudo bem, né? Então vamos lá, mostrar as comprinhas. Comprei esse pacotinho de meia pra Isabela, com aquela moça que trabalha comigo. Lá na creche, ela vende meias e tinha esse... Eu tava precisando de meia pra ela, mas peguei um tamanho muito grande. Do 26 ao 28, porque às vezes eu pego uma meia 25 e quando eu vejo já não tá cabendo mais. Peguei essa da Puma, que era o que ela tinha lá. São três pares por R$24,90. Mas aí ficou grande demais e vou guardar pra utilizar depois. Comprei na... Quando eu fui comprar material escolar das crianças, eu achei esse tênis aqui da Molequinho. Se eu não me engano, depois eu dou uma olhada aí. Tava com preço bem acessível. Acho que era R$89,00 esse tênis. E eu achei bom pra ele ir pra escola. Peguei um tamanho maior. Então quando o outro dele que ele vai agora pra escola já tiver mais... Já não tiver cabendo, né? Eu vou utilizar esse aqui pra ele ir pra escola. Tá? É a mesma pegada daquele outro lá. Eu gostei porque aqui é alto e ele se incomoda com o tênis que fica apertando. Não tem cadarço. Não precisa ficar amarrando. Nós fomos à praia. Depois que eu fui lá na Mimicá, mamãe, né? Ela tem os kits de praia e... A gente resolveu ir à praia, sim. Aí já é sexta de manhã, vamos hoje à noite. Então, eu corri lá na Decathlon. E tive que comprar essa roupinha pro João. Pra ele ir à praia, porque a sunga dele tava apertada. Então eu comprei essa sunga aqui. Foi R$39,00. Eu não gostei muito, tá? Achei ela muito fininha. Não recomendo, tá? Tava lá na promoção. Mas eu não gostei não, gente. Não recomendo, tá? R$39,00. Peguei tamanho, acho que R$10,00 pra ele. Tamanho R$89,00, ó. Tá? Peguei esse chapéuzinho com filtro solar pra Isabela. Foi R$40,00. É tudo R$39,99, R$29,99. Então foi R$40,00 esse chapéuzinho aqui. Ele é tamanho 2, 3 ou é 3, 4. 3, 4. Tá? Foi R$40,00. Ele é tipo um catá-ovo. Ele protege aqui a nuca e as orelhinhas. Bem legal. E peguei essa blusa também de filtro solar. A blusa também é fininha. Mas eu até gostei a blusa. A blusa eu peguei maiorzinha. Peguei acho que tamanho 10, 12, uma coisa assim. Eu já arranquei todas as etiquetas. Eu acho que ela é 2, 10, 12, por aí. Então eu gostei. Ela é fininha até, tá? E ficou bem grandinha na manga dele. Gostei. Eu só não gostei mesmo da sunga. Que eu achei ela muito fina. Sabe? Sei lá. Eu ganhei uma da Andressa, lá da Renner, e achei maravilhosa. Então essa aqui eu achei que ficou fraca a qualidade. Então é isso aqui. Comprei, gente, essas duas pomadinhas da Dermodex pra mandar na creche pra Isabela. Como a bisnaga é pequenininha, né? De 30 gramas. Deixa eu mostrar. Ó, bisnaguinha. Tem resenha dela no canal. Então eu comprei duas. Eu tinha que comprar duas. Bem baratinha. Eu tinha que comprar duas. Então eu já peguei duas. E vai ficar guardada aqui. E depois eu vou fazer o vídeo da mochila da creche, tá? Eu não esqueci, não. É porque eu não comprei a matéria da Isabela ainda. Não tive tempo. Aqui que eu comprei pra Isabela de sapatinho. A Andressa postou no grupo das promoções. Eu não lembro o valor. Eu vou pôr aí pra vocês. Esse sapatinho de poá da Pimpolho. Aí. Aqui, ó. Foi tamanho 22. Aí tá bem grande na Isabela, né? Depende muito da forma. Uma vez eu comprei um 21, ficou pequeno. E agora eu peguei esse 22, ficou grande. Então tá guardado aqui pra utilizar quando for preciso. Já coloquei até o nome dela. Botei o algodão aqui na ponta, mas ainda tá grande. Então deixa aqui. Uma hora cresce o pé. Comprei também junto aqui, ó. Esses dois aqui na mesma loja. Essa sandalinha da molequinha. Eu amo. Acho muito confortável. Ela é tamanho 22 também. 21, ó. Ela tem um elastiquinho aqui. Eu amei, ó. Ó. Tá vendo aqui o elastiquinho? O 20, né? O dedo ia ficar saindo. E o 21 ficou grande, gente. Ai, não sei. Então eu peguei essa aqui. É melhor ficar grande e usar depois do que ficar pequeno e não usar nada. Então eu peguei essa 21 aqui pra ela. Tá guardadinha também pra quando for preciso. Daí eu vou entrar agora num tema bem polêmico. Que eu não gosto de trazer. Que é sobre alimentação. Mas como eu tenho comprado agora, né? Comecei a comprar bem com recorrência. Sempre tudo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Me julguem. Já vou dizer logo. Me julguem. Fala o que quiserem aí. Mas cada mãe faz o que acha que está certo, né? Tá? Então por que essas marcas de leite aqui, fórmula e tal? Tem a outra também que não tá mais aqui. Que é a Enfanutri. Que eu também uso com a Isabela. Que é da mesma linha da Enfagro. Assim, a Isabela desmamou com 2 anos e 3 meses. E eu comecei a dar leite de caixinha. Porque é aquela coisa. Ah, tá muito grande. Não vou comprar fórmula. Porque já é grande. Não precisa mais, tal. No fundo, no fundo, nem precisa mais de leite. Mas como aqui a gente é bezerro, né? Então eu resolvi dar pra ela, tal. Então o que aconteceu? Eu comecei a dar o leite de caixinha. E percebi que a Isabela tava com uma barriga muito grande. A barriga muito inchada. Isso já é ano passado mesmo. Então eu, né? Recorri às fórmulas, tal. Fiz um teste. Fiz um teste primeiro com a Enfagro e a Enfanutri. Depois eu posso até fazer um vídeo. Se eu ainda tiver com a lata aí. Mas é assim, gente. O Enfagro, ele é composto lácteo, tá? E ele é a partir dos 3 anos de idade. Tem o Enfanutri. Eu vou pôr a lata aí do lado. A foto. O Enfanutri já é fórmula de segmento. Então é de 1 a 3 anos. E aí eu uso qualquer um dos dois que tiver o mais barato. Eu uso. São leites bem caros. De extrema qualidade. Maravilhoso. Então como a gente tem o nosso grupo maravilhoso de promoção. Que a nossa proposta é excelentes marcas com excelentes preços. Então eu consigo... Essa lata custa em torno de 60 e poucos reais. E eu consigo pegar ela na promoção por 30 e pouco. Que sai o preço do Neslac. O preço do Ninho Nutri Gold. E eu prefiro essas fórmulas aqui, tá bom? Então eu tô comprando essa. Comprei essas. Aí tinha acabado, gente. Tava na correria. Achei essa daqui de emergência lá na Amazon. Depois de pesquisar bastante. Eu vou pôr os preços tudo aí, tá? O Mil Nutri, que todo mundo conhece, tá? É bem... Ele tem óleo de peixe também. E é maravilhoso. A composição tá bem. Peguei. E enquanto essas duas não chegavam. Porque tinha acabado. Total. Eu fui no mercadinho e peguei esse Ninho aqui. Faz as três mais. Que é composto também. Aí você fala. Ah, mas a Isabela não tem três anos. Aí eu penso. Gente, isso aí é uma bobagem, tá? Tudo isso aqui é melhor do que leite de caixinha, tá? Não importa a idade, tudo. Ah, não vai suprir a necessidade dela. E vocês acham que leite de caixinha supre, né? Então, o que supre é comida, gente, tá? Isso aqui é só uma masinha pra ela dormir à noite, tá bom? Então, eu dou. Não é a fonte de alimentação dela principal. E compro também a Sustagem, Sustagem Kids. Ela gosta de chocolate, que ela fala que é coate. Então, eu sempre dou junto, tá? Uma latinha dessa dura bastante. Dura um mês ou mais. Eu pego uma medida dessas aqui de Ninho que vem dentro e uso uma de chocolate ou menos até no leitinho dela, tá? Só pra dar um sabor e a cor também, que ela gosta de ver a cor. Então, é isso aí. Tô usando essas fórmulas. Então, tô mostrando hoje. Não vou mostrar mais porque é um assunto polêmico. Quem quiser comentar aí, deixa seu comentário, tá bom? Né? Mas, tô mostrando hoje aqui só pra deixar registrado, né? Porque esses vídeos no futuro não deixam de ser um álbum, né? Uma maneira da gente recordar o que a gente fazia no passado com os nossos bebês. Então, tô deixando registrado aí as fórmulas que eu tenho usado com a Isabela, o leite. O que tá mais barato aí, eu vou comprando. Menos o Ninho. O Ninho eu não gosto. Peguei por desespero mesmo, tá? Então, vamos aqui às fraldas, gente. Eu acredito que seja, pelo menos assim, grande quantidade as últimas compras de fralda pra Isabela. Aí, você pode perguntar, Kelly, você vai desfraudar a Isabela? Eu não vou desfraudar, gente. Eu vou deixar ela sair da fralda sozinha. Mas, como eu já tenho um pequeno estoque de fraldas aí, né? Vocês, quem me acompanha, sabe que meu estoque de fraldas sempre é pequeno. E já tenho... O meu pequeno estoque de fraldas dura uns três meses. Então, eu acho que o que eu tenho aí vai durar até ela desfraudar. Porque ela já tá mostrando sinais de desfraude. Já tá fazendo cocô no vaso de vez em quando. Começou a perceber que sai xixi dela, tudo. Então, com esses pequenos sinais, eu vou dar uma freada grande na compra de fraldas. Essas aqui foram as últimas que eu comprei no começo do mês de fevereiro. E aí, eu parei total mesmo, assim. Não comprei mais nada. Peguei essas pomadinhas aqui porque ia mandar na creche, né? Um tubinho menor. O que eu tenho é um adesitinho bem grande. Azul. Então, é isso que eu vou dar de fralda por enquanto. Aí, comprei esse pacotinho da Personal Baby porque eu amei, gente, essa fralda. Amei. Então, eu peguei um pacotinho pequeno que tava com preço mais acessível, né? Não tá no preço que a gente gosta, que é menos de um real. Tava 21 e 25, uma coisa assim. E aí, eu peguei pra ter, pra matar minhas lombriguinhas aí, porque eu amei mesmo essa fraldinha. Eu acho que é uma fraldinha que quem tem bebê e tá nesse período quente. A gente já vai entrar pra segunda semana de 34 graus, 33 graus à tarde. Então, tá muito calor. Eu tô gravando aqui pra vocês. As janelas estão fechadas, o ventilador desligado, tudo pra ficar ao menos barulho. E eu tô aqui derretendo já. Então, eu comprei. Respirável. Essa Nids aqui, Baby Ultra Safe, gente, foi o ressacimento que eu recebi da... Aquela fralda da Nids Pants, tá? Lembra que eu liguei lá no saque? Eles falaram que eu ia enviar pra mim, né? O ressacimento com esse pacote. Então, tava lá na minha sogra e eu peguei lá, tá? Comprei esse pacote da Millie Love Care com 96 fraldas. Eu não lembro aonde eu comprei. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Aqui. Peguei no Magalu. Saiu por R$89,97 no Magalu com 96 fraldas. Maravilhoso. Essa fralda é respirável. Tem resenha dela no canal também. Tem até batalha dela com a Premium Care, tá? E comprei, tô mandando na creche, como fraldinha respirável. Eu uso ela em casa no dia a dia. Então, tô mandando ela na creche no dia a dia. Essa Mami Poco também peguei. Mami Poco dia e noite. Fita. Aqui, ó. A fita. Também tem resenha no canal. Tá? Deixa eu ver se eu acho o preço aqui, o precinho dela aqui. Paguei R$40,50 pela Amazon com 38 unidades. Saiu um pouquinho a mais de R$1. Eu achei que super compensou, porque essa fralda é extremamente cara. Então, quando a gente acha ela beirando R$1, aí a gente corre, né? Corre e pega, tá? Não pensa muito não. Porque se pensar, não pega não. Peguei também esse pacotão gigantesco da Mami Poco dia e noite. Gente, depois que eu comprei esse monte de fralda, foi que eu vi que a Isabela tava com sinal de desfraude. Então, peguei essa Mami Poco com fralda calça dia e noite, com 50 unidades. Ela custou, olha isso, R$48,99. Então, saiu a menos de R$1 a tira. E é o que eu digo, né? Quando a gente acha nesse preço, a gente corre lá e pega. Não pensa muito não, porque se pensar, não pega mais. Tá bom, gente? Então, é isso. Essa aqui é a minha última compra de fraldas, tá? Se você quiser saber aí do último estoque de fraldas da Isabela, quanto tempo vai durar, deixa o comentário aí que eu faço de fraldas e lenços. Eu fiz um no pós-black, pós-black friday, mas eu acho que já mudou, né? Já diminuiu a quantidade. Mas se vocês tiverem curiosidade de saber o último estoque de fraldas da BB, vocês pedem aí que eu faça o vídeo pra vocês, tá? E aí, só pra dar uma palavrinha pra vocês, né? Falar um oi, dizer por que eu tô sumida, tá? Entrou o mês de fevereiro e eu sumi, né? Então, voltaram as aulas. As duas primeiras semanas de aula foi de adaptação dos bebês da creche. Eu trabalho na creche, né? Pra quem não sabe. Então, meu horário de trabalho mudou. Era eu trabalhando de manhã, o João Miguel à tarde na escola e aquela correria, sabe? Pra um lado e pro outro, resolvendo tudo um calor da bexiga, que só Jesus Cristo. Então, eu acabei sumindo. Daí acabou, gente. As duas semanas de adaptação e no fim de semana, era pra eu ter voltado essa semana, já tentado conseguir gravar alguma coisa. Só que meu horário de trabalho mudou, né? Como acabou a adaptação, eu fui pro turno da tarde, que é o meu horário, já. E aí, bagunçou mais ainda. Porque eu levo a Isabela pra escola, ela tem que estar lá umas sete e meia da manhã. Aí eu tô chegando em casa oito e quinze, mais ou menos. Que é essa hora agora que eu tô gravando. Umas oito e quinze. Só que quando é nove e meia, eu já tenho que começar a tomar banho, me ajeitar pra sair, pra ir trabalhar e banhar o João também pra ele ir pra escola, porque ele tá estudando à tarde. Então, eu fico em casa mais ou menos uma hora e meia, até umas duas horas. Eu tenho que sair de casa dez e meia pra ir pro trabalho. E eu só chego em casa depois seis e pouco da noite. Então, eu tenho tido pouquíssimo tempo, tá? O fim de semana que eu teria um tempinho, que eu tinha pensado em comprar o material escolar da Isabela. A gente foi à praia esse fim de semana, né? Quem me acompanha no Instagram. Eu pus dois stories basiquinhos aí, porque eu não fico expondo muito a minha vida pessoal. Mas eu pus, né? Dois storieszinhos que eu também gosto de pôr pra registro. Então, eu pus. E agora que eu tô voltando à rotina. Agora que eu consegui me encaixar, consegui dar uma organizada na casa. Tenho muita roupa pra lavar ainda, porque é apartamento. E eu não... Não tenho muito tempo, né? Nem espaço pra estender muita roupa, tá? Então, pessoal, é isso. O motivo do meu sumiço. Queria pedir desculpa pra vocês. Tô aqui justificando pra quem falou que sentiu minha falta. Eu tô sumida até do grupo de promoções. Tô sumida do grupo de mães. Tô sumida de tudo, gente. Tô entregue aqui na casa e nas crianças, tá? É muita coisa. Tem dia que tem terapia do João. Tem um dia na semana que eu trabalho o dia inteiro. Entro de manhã, só saio de noite. Então, é isso aí, gente. Paciência. Por favor, peço a vocês não me abandonem. Fiquem comigo. E aos poucos eu vou conseguindo me reorganizar na nova rotina, tá bom? Quando a Isabela desfraudar, eu não sei como é que eu vou fazer no canal, tá? Peço sugestões a vocês que... Não sei o que vocês querem saber aí. Eu faço vídeo de outros assuntos e ninguém assiste. Mas eu compreendo, né? O foco do canal é mais as resenhas mesmo. Ou então eu vou deixar o canal. Vou abandonar, tá? E vou viver a vida de outras formas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse bate-papozinho no final. Tá? Deixar pro final, né? Porque o pessoal gosta de ver mais as compras. Quem quer ver bate-papo, assiste pro fim, tá bom? Então, grande beijo, pessoal. Deixe seu comentário aí. Se inscreve no canal. Porque eu vou fazer batalha de fraldas. Tem uma novidade aí de uma fralda que vai chegar. Não é novidade a fralda, mas como eu nunca utilizei. Então, vai ser novidade aí uma fraldinha polêmica, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.